Tira esse paguí logo, moço! Vem, pega lá, velho! Vem, pega lá uma foia, vai me enxergar, velho! Lave isso aí, lava isso aí! Sai! O cara me deu uma pôr errada, velho! Chama o Elton! Chama o Elton! Chama o Elton! Pega aí! Baixa a cabeça aí! Vem, pega lá! Pega lá! Pega lá, moço! Como o Elton lá, velho! O treino deu errado aqui, ó! Ô, Mirão! Bota a farra por aqui, velho! Fala, galera! Beleza Puro! Eu, Wellington Garcia! Tô aqui pra mais um vídeo com os meninos da pré-temporada! Ó, essa criança aqui tá andando! E aí, meu piloto? Tá andando! Oi, pai! Tudo bem? E aí, tiozão! Ó, galera tá toda aqui, certo? Nós tamo conversando! Bora tirar um paroim pra todo mundo! Cadê o Murilão? Murilão, galera! E aí, meu nego, como é que cê tá? Firmeza! Top demais ou não? Cegado! O que cê trouxe pra nós aí, Murilão? Vai fazer uma votação por pintar o cabelo do chupeta? vai ser rosa não é porque aqui aqui tem duas cores rosa rosa e uma azul quem vai querer pintar aí o cabelo vai só para cá você vai querer pintar de que cor eu ia ser pedrinho azul tá aí aí quem mais quer pintar o cabelo essa tinta dá para pintar com quantos cabelos é mesmo já pintou ele não está falando xingando mas o tufão esqueceu do negócio dele aqui mentira aí ó nossa senhora não tá era um que estava enterrado ali na curva até vou ter que ligar para ele que ela esqueceu dele meu deus tufão de meu deus e mirão como é que você tá chamando a galera aí na pré-temporada na hora do almoço é que eu tô chamando agora e para se organizar aqui que vai ter reunião né para ver se vai lá por aí é bom chamar todo mundo é para organizar a galera é isso aí é isso aí olha o que vem vindo os que tá de longe bem vindo isso é uma loucura mesmo viu mirão e não é sério galera na moral e chupeta vem cá nega tá nervoso hoje eu venho que o murilo trouxe para nós eita porra ficar gato demais maluco o que tu prefere azul ou a rosa eu já pintei de azul eu queria rosa não já pintei os dois vou pintar os dois junto metade igual a merquina metade azul e metade rosa aí você não tem coragem não tem não não tem não vai ficar bonito demais chupeta os dois já aqui é ué cada um é uma cor fi tu vai pintar mesmo vou pintar tu aguenta pintar não você acha que tu aguenta ou não aguento você não faz efeito não então não vai não vai dar a vida não vai dar pintada para você não aí não sai fora do irmão não dá para não ajeitar e pintar o cavanhaque de um certo ser humano não ó não cai não moço eu sou da pré-temporada eu não cai não hein chupeta na moral velho que que você acha tá tá nós vamos fazer a votação depois lava e sai porra rapa que sai não na moral vai fazer ou não cowboy no cavanhaque aonde você quer se fosse se eu fosse eu fazer no cabelo mas e qual o moço o restinho que tem aí só os fiapim vai ficar top e dá-se a dar-se junho aí galera você tá doido paga as pensão atrasada moço tá louco não tá dando mais porra da foda tá foda e aí meu nego tá cansado tá escorado aí e aí beleza não é que o chupeta já chega no comecinho do vídeo aí tirando não é o chupeta tá dando tirada de mim esses dias você tá doido ele não vai de mim não tem na moral e pedrinho que vai pintar sei não tamanho eu com a cara feia ali não é porque assim gente eu tava eu tava meio com medo porque eu também queria pintar o cabelo mas só que aqui as entradas meu medo é o pintar e o povo fala que quando pinta o cabelo ele cai um pouco de cabelo né porque resseca eu não sei eu não sei eu nunca pintei tem tanto nunca caiu tá zero aí até hoje esse cabelo seu nem com motosserra de rua chupeta fala o cabelo meu é bom aí poucos que tem um desse e aí não eu tava querendo mas eu tô com medo de arrepender o meu pai que meu pai que gosta quando eu falo que eu vou pintar o cabelo eu não falei nada de pintar se quiser pintar tá eu tô fora e baixo eu não tô dando ideia de pintar o cabelo eu não tô só pra nós ver qual que é a reação dele né mas tem que ir testando velho vem chupeta não então vamos fazer o seguinte ó segurar a câmera aí segura aí Mirão na moral sem compromisso nós vamos fazer a votação galera o negócio é o seguinte olha o que chegou aqui pra gente o Murilão Murilão tá ali trouxe uma tinta uma é rosa e a outra é azul olha quem vai pintar o cabelo chupeta assim eu vou primeiro pintar o seu para ver se eu vou animar mas a votação o que os caras escolher você vai pintar tipo alerquina né metade uma metade outra aí a minha qual que você acha azul ou rosa pinta de rosa velho não sei você também quer me lascar né eu ia falar para a galera votar então não vai votar rosa agora não mas tu não pinta os dois então velho alemina não bora fazer a votação aí tá aqui galera eu já fiz aqui a votação aqui e na moral vocês tem que ver um aqui os caras deram calcinha já aqui hoje na pré-temporada para os outros o cowboy ganhou a calcinha vai usar amanhã ele não aguentou não ele já tá usando hoje ó se liga aqui o zigueirão que ele entrou dentro do pé de limão ó ó não foi nada não foi nada se jogou ó entrou dentro do pé de limão você tá dando tá vamos esperar aqui um pouquinho já já nós volta para nós ver qual já tá votando aqui chamou só tem dois votos azul um voto para rosa quanto tempo para ver né meia horinha meia horinha tá gravando tá piscando tá gravando tá piscando como é que é tá piscando tá gravando mas não é os motores galera que ele já fiz a maior cagada do mundo eu misturei água oxigenada com pó de colorante e joguei a tinta junto achando que era assim né fita vivendo e aprendendo você é o cliente então fica na sua entendeu fica de boa de boa que eu vou fazer se ficar ruim aí depois tu reclama não vai ficar em uma pintura mais forte da galáxia não calma não vai levar ele porra mirão fazendo barulho mirão tá querendo gravar aqui moço oi tá querendo gravar aqui moço não faz não vai ter que levar o seu giro senta aqui que não vai fazer no seu encargo eita não confia em mim não alguém vai querer pintar aí o cabelo cadê o bigodinho e só mexinha moça mexinha o cadê a piazada chamei galera na moral é brunão chega aí galera o brunão aí parceirão nosso apresenta teu canal aí a galera que puder entrar no canal do brunão entra você tá com um lecagem esse mês tá de graça para entrar no canal dele ele não cobra nada é a vazia vem vai entrar no canal vai lá marquio de quatro vai dar uma dedadinha lá no canal do bruneira na força na força dele e agora a galera já fortalece a gente lá deixa o like nos vídeos lá o bagulho é cheira é forte imagina a cabeça em moço a chupeta foi levar o seu giro ali que a moto seu giro estragou e aí daqui a pouquinho hora que ele voltar bagulha essa louca embora podia pôr uma borracha aí né o moço vai te fita fica 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 e precisa não é lógico parceiro sempre que toma e não é para quem não sabe, essa é a nova profissão da L-Team, largou as motos. Caberereira. 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 Caberereira é mesmo. Calma aí, chupeta. Cadê? 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 Vou passar a minha cabeça, velho. Vou. Eita, chupeta! Pega uns parafusos lá pra furando aqui. O maluco é brabo, hein, chupeta. Ei, bota mais, bota mais. Não, ficou top, ficou top. Por que tem que botar? Já sei, velho. Pega o soprador e vai soprando assim que esquenta. Vai. Fetiche isso, velho. Cheirando a bachola queimada. Meu nome. Vou lavar, vou lavar. Lava no tanque ali, velho. Vai querer sandéria? Olha lá, galera, que é mais duro. Oh, lava, lava! Lava, lava! 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 Só de 10, velho. Esse só de 10. Não joga só de 10, não. Joga só de 10, não. Pô! É isso aí. E aí Uau, ele tá no zero aqui, né? Esse peito lá, eu sei lá de novo. Uai, véi! O que? O que? O que? O Alteu! O Alteu! O Alteu! O Alteu! O Alteu! Cadê o Alteu, véi? Ele foi lá pra trás, moço. Chame ele lá, véi! Tem que se avançar em cima, né? Chame ele lá, véi! Chame o Alteu lá, moço! Ô Galo, chama o Alteu lá, pô! Alteu! Chame ele lá! Esqueceu seu parceiro! Cadê o parceiro dele? Ah, toma no trem! Oi, moço! O que tá acontecendo? O cara vendeu o trem errado, véi! Não vai acontecer aí, não! Eu tô com medo de abrir o olho pra pegar, véi! O cara não vai ter que ficar! Pega ele! Cuidado, moço! Lave esse bagulho aí, moço! Lave não! Cuidado, cuidado! Pera aí, pera aí! Deixa eu ficar lá! Tira esse bagulho logo, moço! Chame ele lá, véi! Véi, pega lá, moço! Vai me encegar, véi! Lave isso aí! Lave isso aí! Não sai! O cara me deu uma pôr errada, véi! Chame o Alteu! 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 Pega aí! Baixa a cabeça aí! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Pega lá, moço! Como o Alteu lá, véi! O trem deu errado! E假 things? Político! Pronto! Pequen o Alteu! Tiro! Vem aqui, botão é mais fraca, viado. Vai na nuca aí. Estregue esse bagulho, moço. Vem aqui. Tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo. Pega aí, tá saindo, tá saindo, tá saindo. Tá quase, moço, mais um pouquinho. Chamo o Eto lá pra mim, velho, não, não. Chamo o Eto lá pra mim. Chamo o Eto tá pra mim, não, velho, fora de filmar e acerta pra mim. Vou apoiar, vou apoiar, velho. Ô, o Eto, ô, o Eto, vem cá. Ô, o Eto. Ih, vai aqui. Ô, tô chamando você, moço. Fala, meu nego. Pera aí, pera aí, pera aí. Ei, lava aí, lava aí, lava aí, lava aí. Lava aí, lava aí, baixa a cabeça. Tá porra do final de enxágua, ué. Tira o produto. Aí, tá saindo, moço. Moço, tá cheio de sabão, não é seu, ué? É do produto, é produto? Nossa, é doido, velho. Ficou barro e sabato. É leão. Colou e li, ué. Ficou top. Ih, ficou top. Falava aí a porra do cabelo, mas esse trem tava errado. O cara me deu errado pra mim. Não vou ficar, mano. Irmão, onde você comprou? Um negócio ali. Não era falsificado, será, não? Ei, a prazo de validade. Não, tá loirinho, ué. Tá normal. Enxágua, moço. Tá cheio de produto aí da sua orelha aqui, ó. Sua orelha, moço. Pera aí, aí, ó. Enxágua. Você também não abre a água, ué? Só tem água, meu filho. É o copo. O copo, por que que você molhou? Era só pra enxáguar a cabeça? Não, eu já era pra copo e falar. O trem tava escumando pra caralho e não saiu, velho. Sabe o quê? Escuando, escumando assim, ó. Cheguei a escumar, moço. Não saiu, ué. Então eu passava, passava e eu chamasse, tá andando. Chamei assim um bocado de vez, ué. Escuando um container, ué. Não vai dizer que a tinta tá ali, doidão. Bora lá. É que você comprou o produto certo? Mas machucou, o que foi? O que aconteceu? É porque eles não tavam saindo. Toda hora eu lavava, lavava, lavava e tava do mesmo jeito, velho. Mas então tinha muito produto, né? Colocou muito produto, eu acho. Ô, espeto, eu falei que não ia pra botar tudo aquele bagulho lá, pô. Tem que secar aí o cabelo pra botar, não tem? Tem. Nath, secador. E Nath, quer pintar também? Ô, espeto, o que aconteceu, moço? Moço, meu celular morreu, mano. Ô, o treino lá deu errado. Ô, tá, mas o que deu aí, moço? Ô, teu cabelo tá debaixo, moço. Depois eu vou pegar a pia e o vôlei. Mas o que deu? Não tava certo, velho. Por quê? Tava escumando o bagulho, velho. Mas não foi lá que você comprou o bagulho? E o prazo de validade, você viu? Não vi também. Olha aí, moço. Por isso eu tenho mais uma mão, pô, pra pintar. Tem que ficar loirinho. E o prazo de validade? Não acho, não acho, não acho, não acho, não acho. Tem que ficar loirinho, moço. E o outro bagulho lá do chão, lá, ô? Água lá. Lá em cima. Onze, dois mil e vinte e quatro, mas o treino não vai vencer nunca, moço. E o que deu, então? Eu não sei o que explicar, velho, já falei pro seu, wei. Música Mano, vai ficar muito massa a chupeta. Na moral. Pô, confia em mim, velho. Não, já ficou massa. Tem que esperar quantos dias agora? Quanto tempo tem que esperar, Tinha? Eu não sei. Mano, eu quero você pra mim. Ei, não vai da vaca o sanduete, mano. Só um pouquinho, moço. Não precisa, mano. Só vai, meu amigo. Toca dois de perigo. Só esse daqui do sanduete vai dar pouco. Vai, vai, vai. Eu mostrei o histórico pra ele. Só um pouquinho, moço. Tá bom. Não, aqui atrás, aqui, tá cheio de tinta. Então você tem que jogar água aí. É que o salão tá pegando. A cara do indivíduo. Torcer pra dar bom, né, velho? Que aí o chupeta vai ficar mais meu fã ainda. Peraí, que aqui tá cheio de sanduete. E aí, toma massa, hein. Quer que jogue a mão um pouquinho de sanduete aí? Não. Ei, bota um pouco. Tua mão tá azul, moço. Nossa porra. Imagina uma careca da cabeça, velho. Careca da cabeça. Eu falei que tinha que ter botado mais uma massa ali, aí embaixo a raiz não pegou, moço. Depois dos 15 minutos era pra dar a segunda mão. Não. Não, nada mais. Tá bom, tá bom. Vamos lá secar pra nós ver. Vai arraspar o cabelo do cara? Não, não vai não. Espera. Agora se você é alerquina, vai ser alerquina. Não, faz direito. Moço, você vai raspar a cabeça dele. Pô, não. Tá na dois, fi. Eu corto com a um e meio? Fudeu, moço. Que que você vai fazer com esse cabelo dele, moço? Moço, você tá ajeitando aqui. Ei, acabou você. Ei, camarão. É porque tá molhado o cabelo, você não secou. Diga, moço. O chupeta tá ficando... Agora sim, ele é o chupeta de baleia. Não, com o cabelo raspadinho do lado, vai ficar bonito. Isso que eu tô falando. Tá ficando massa, hein, velho. É, porra. Você tá doido, hein. Ei, chupeta, agora vai conquistar os gatinhos de hoje. Vai fudendo. Ei, fique parado. Pera, pera, pera. Nossa, não tinha uma tesoura, não? Tinha que querer dar no G aí. Ei, essa tesoura aqui não, pera aí. Esse menino é chato, velho. Esse é um alicate. Tá morrendo. Pera, pera. Ei, esse aí tá cortando menos que aquela outra. Tá não, a outra nem cortou. Não, não. Não, não. Não, não. Olha a orelha. Aperta e segura aí. Manja aí ou não? Porra mano. É melhor do que o lugar que você corta cabelo. A única coisa que eu não gostei muito é que você deu muita entrada pra cá. Mas é igual o meu aqui que eu, aqui ó, do lado de cá. Mais um lado diferente do outro, é. Eu pego a maquininha, eu ainda passei a dois do seu, eu passo a um e meio no meu. Pô, velho, manjou, velho, valeu. Moleque, tu faz vantagem que eu só te sacaneio, é? Ah, gostei. Só a parte da Sandeto, ó. Só a parte da Sandeto, ó. Dessa vez você manjou, dessa vez ficou tolo. Toda vez que você fala que ele manja, então ele não manja, não erra nunca. Não, é. Ei, galera, na moral, finalizando. Ficou massa ou não ficou? Ficou massa, velho. Eu vou fazer um vídeo com o celular pra tu ver tudinho, velho. Não, mas eu olhei ali, foi igualzinho na minha cabeça. Se você ainda pegar um gelzinho pra passar, velho, eita, tu vai ficar gato. As mulheres vão pirar, chupeta, caralho, velho. Só tá maior, só fica com os moleque. Os caras a gente atentando aí, não, mas nós é parceiro, nós vai sacanear eles amanhã, você vai ver. Areião, deixa eles, deixa eles. É nóis, galera, fechando aí, mais um vídeo, mais um vlog. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tira esse paguinho logo, moço. Vem, pega lá uma poeira, vai me encegar, velho. Lave isso aí, lava isso aí. Sai, o cara me deu uma poeira. Chama o Elton. Chama o Elton, chama o Elton. Pega aí, baixa a cabeça aí. Ei, pega lá, pega lá. Pega lá, moço. Como é, tô lá, velho. Trendou rápido. Ô, Mirão, bota a farraba aqui, velho.